A Polícia Judiciária Civil, através da Divisão de Roubos e Furtos, sob o comando do delegado Igor Rafael, conseguiu identificar e prender uma dupla que, utilizando uma moto, vinha praticando assaltos à mão armada em Cáceres. Durante as investigações, a Polícia Civil apreendeu a moto Titã Preta e uma pistola 40mm usadas nos assaltos numa residência no bairro Nova Era. Também foram apreendidos carregador, munições, dois aparelhos celulares e R$ 1.076,00 em espécie. Além da dupla de assaltantes, mais dois indivíduos também foram presos por envolvimento nas ações criminosas, sendo um deles menor de idade. Desde a sexta-feira, vinham sendo registrados diversos boletins de ocorrência aqui no SISC, reportando a uma dupla de moto que vinha fazendo diversos assaltos, roubos à mão armada. Então, desde a sexta-feira, as equipes aqui da Patrimônio, elas começaram a diligenciar, buscando animais, coletando informações, e logrou êxito na qualificação dos envolvidos. Então, no sábado, essa mesma dupla também tentou contra a vida de uma pessoa, desferindo um golpe de faca no pescoço. Essa pessoa foi internada. Na segunda-feira de manhã, no decorrer das diligências, a gente chegou a uma residência onde essa moto que eles estavam utilizando, ela estava. E nessa residência, além da moto, também foi encontrada uma pistola .40, de brazonada, da polícia militar. E, a partir desse momento, o morador foi preso em flagrante, juntamente com os outros dois que vinham praticando esses roubos. No decorrer das diligências, chegou informações para a gente que ele era um membro de uma facção criminosa local e que naquela região, naquela casa, teria drogas enterradas. Então, a gente pediu o apoio do Canil, do Canil Fron. O Canil deslocou conosco até lá e logramos êxito em contra grande quantidade de material entorpecendo enterrado lá naquela região, naquela casa. Então, todos foram conduzidos para cá. Estão sendo lavrados os procedimentos de praxe para serem apresentados futuramente ao juiz para decidir em audiência de custódia sobre a legalidade da prisão. Todos os envolvidos são maiores de idade, delegado? Na verdade, tem um menor de idade e três maiores. Diante disso, o trabalho posterior da Polícia Civil, agora qual será? Agora é identificar as demais pessoas, quem de fato é o dono dessa droga, se era o próprio morador ou se ele apenas estava guardando essa droga e futuramente as diligências e as investigações vão gerar novos resultados. Então, a priori, em análise de cognição sumária, é o que a gente tem, três pessoas, duas autuadas por associação criminosa e uma autuada por tráfico de droga e posse irregular de arma de fogo de calibre restrito e um menor de idade que vai ser liberado, né? Porque ele já foi aprendido no sábado, já foi liberado, né? Então, hoje ele está entrando mais como testemunha. Obrigado. 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 Obrigado.